Cante com Ani e Ben Gira, gira pela cidade, cidade O esqueleto vai pra cima e pra baixo Estralando os ossos pra todo lado O esqueleto vai pra cima e pra baixo Pela cidade Cidade O zumbi faz wiggle, wiggle, wiggle Wobble, wobble, wobble Jiggle, jiggle, jiggle O zumbi faz wiggle, wiggle, wiggle Pela cidade 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 A dona múmia dança, dança, dança Bate palmas, dança, dança, dança A dona múmia dança, dança, dança Pela cidade Cidade A roda do ônibus gira, gira Gira, gira Gira, gira A roda do ônibus gira, gira Pela cidade Cinco monstrinhos se escondem sobre a cama Um saiu e bateu a cabeça Mango chamou a Ana Que disse para ele Não há nenhum monstro embaixo da cama Quatro monstrinhos se escondem sobre a cama Um saiu e bateu a cabeça Mango chamou a Ana Mango chamou a Ana Que disse para ele Não há nenhum monstro embaixo da cama Três monstrinhos se escondem sobre a cama Um saiu e bateu a cabeça Mango chamou a Ana Que disse para ele Não há nenhum monstro embaixo da cama Dois monstrinhos se escondem sobre a cama Dois monstrinhos se escondem sobre a cama Dois monstrinhos se escondem sobre a cama Um saiu e bateu a cabeça Mango chamou a Ana Que disse para ele Não há nenhum monstro embaixo da cama O monstrinho se esconde e sobe à cama Ele saiu e bateu com a cabeça Bango chamou a Ana que disse para ele Não há nem um monstro embaixo da cama! Nenhum monstro se esconde e sobe à cama Nenhum saiu e bateu com a cabeça Bango chamou a Ana que disse para ele Não há nem um monstro embaixo da cama! Ah não! Ali estão os monstro! Esqueça o que eu disse! A gente precisa sair daqui! Onde estamos? Esse castelo é muito assustador! O que é isso? Um! Um fantasma azul Olhem! Estão voando! Ah! Dois! Duas aranhas roxas Tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-t Morcegos pretos Cinco! Cinco monstros amarelos Monstros amarelos Monstros amarelos Monstros amarelos Eles estão dando uma festa! O que é isso? 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 O que é isso?